1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,". Não é o dinheiro que fará meu amor Eu quero queir a mão no coração Vamos juntos descobrir a minha liberdade Olhe então todos os clichés Bem-vindo na realidade Eu tenho mar de boa maneira, é demais para mim Eu fico com as mãos, eu sou como assim Eu falo fort e eu sou france, desculpe-me Fini a hipocrisia, eu me casse